Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou vlogar o meu dia. Provavelmente vai ser fazendo comida, mas acordei cedo, já dei uma adiantada aqui em casa. Então, bora lá para mais um vídeo! Então, já estou finalizando a roupa. Acordei cedo, lavei a branca, joguei bastante sabão, pó. Só o sabão em pó, sabe? Sem alvejante. Então, para aproveitar e lavar a de cor, eu tirei e coloquei aqui na cadeira, para depois eu passar água nela, colocar maciante e tal. Então, aproveitei o sabão, já lavei a de cor. Já aproveitei a água daqui da máquina, já joguei no pano de chão. Na verdade, acordei cedo, eu só vinha colocar a roupa na máquina. Mas aí é aquela coisa, você começa a fazer uma coisa, já emenda em outra, em outra. Essa aqui é assim também, quando engatilha, começa a fazer, fazer, fazer as coisas. Quando vem, graças a Deus, terminou quase tudo. Aí eu vou deixar aqui, ó, no amaciante um pouquinho, enquanto eu vou na feira. Vou sair, que... Vou usar óculos, gente. Já fiz o... Fui no oftalmologista, não sei se comentei com vocês. Já mandei fazer o óculos, já dei entrada e ontem me ligaram que é para eu ir buscar. Então, aproveitando que eu vou na feira, vou levar a Luísa também um pouquinho, que ela quer dar uma olhada em umas coisas, vou aproveitar, vou comprar vaso, que eu quero fazer muda do meu... dos meus tomates. Olha como é que estão. Bem grandinho, né? Eu acho que fazem duas semanas e poucas que eles foram plantados e já estão bem grandinhos, assim. Aí eu quero comprar vaso, quero comprar... Se der, eu compro mais um pouco de terra. Tô nesse nível, assim, sabe? De ficar mexendo em planta. E... Quero comprar mais uma jardineira aqui, ó, para espalhar mais essas chicórias, assim, ó. Estão muito cheias aqui. Aí eu vou comprar comida na feira, vou fazer um monte de coisinha. E quando eu voltar, eu mostro para vocês a comida, o óculos e o que comprar por lá, tá? Ui! O que vocês acharam, gente? Eu acho que pela lente, eu tô achando que tá grandão no meu rosto. Só que foi tudo conversado lá, né, com quem entende de óculos, que é o cara da ótica na hora de escolher, né? O oftalmologista determinou o tipo de lente e ele escolheu a armação lá comigo. Eu não entendo nada. Então, ele falou que se escolhesse um menorzinho, não ficaria legal para o meu rosto, porque o meu rosto é muito largo. Então, eu deixei a critério dele escolher. Eu só quero enxergar bem, tá, gente? Estava tendo sérios problemas aqui de dor de cabeça. Mais tarde, eu faço uma resenha melhor para vocês. Tipo, a minha experiência de óculos. Aqui, para o final do vlog, eu faço. Essa aqui estava mais ansiosa que eu. Por causa de ver o meu óculos, que ela é doida para usar óculos. Já fui fazer exame nela. Graças a Deus, deu tudo certo, não tá precisando. Mas, sonho da pessoa. É usar o óculos. Então, ela foi até comigo. Estava ansiosa para ver esse óculos. Então, é isso, gente. Eu tô vendo tudo meio um pouco estranho. Não estranho de... Não estranho, assim, de falta de visão. Mas, parece que em cima tá de um jeito, embaixo tá de outro. Porque eu tenho um probleminha para longe e um para perto. Então, eu tenho que me adaptar. Ele falou que eu vou passar uns dois dias, assim, meio... Mas, vai dar... Mas, já tô enxergando bem melhor. Ler, então, pela misericórdia. Ah, eu consegui não ler quase nada. Aí, ele veio assim, ó. Veio numa bolsinha dessa. E veio numa sacolinha, assim. Vou guardar aqui, né? Ainda tem, tipo, um lencinho, uma toalhinha, alguma coisa que veio também junto. Vou deixar guardadinho aqui. E vou cuidar das minhas coisas. Fazer meu almoço. Ó, comprei goma. E amanhã a gente vai tomar café com tapioquinha. Comprei uma cerola para fazer suco. Olha o... Coisa do Lucas aqui na mesa. Comprei um baldinho aqui para minhas crianças de quatro patas, né? Que já mostrei para vocês aí. Eu gosto de encher o baldinho, assim, para deixar com água bem limpinha para eles tomarem. E aqueles baldes que eu tinha aqui, eu acho que a Pandora não estava conseguindo beber água, assim, direitinho. Comprei esse menor. Comprei essa nova tigelinha para o Wolverine, que a dele já está meio velhinha. Isso aqui é para a taberna. Comprinha da taberna. Aí, comprei um saco desse de limão, de laranja. Então, para o almoço de hoje, eu vou fazer... Essa coxa de sobrecoxa frita, tá? Vou temperar bem. Cortar aqui, né? Separar elas, dar uma limpada, escaldar, que eu escaldo o frango. Vou temperar bem temperadinha. Vou fritar e a gente vai comer com arroz, macarrão, açaí. E vou ver aí o acompanhamento. Aí, eu deixo para fritar assim com... Com pele e tudo, olha, que fica muito saborosa. E essa pelezinha aqui fica bem crocante quando frita. Aí, já coloquei o frango aqui para escaldar, né? Vou fazer um pouquinho de macarrão. Mais para a Luísa mesmo. Eu acho que eu vou comer com açaí. Por aqui, a gente come açaí com comida salgada, tá? Eu sei que muita gente por aí, pelo Brasil, consome o açaí tipo sobremesa. Mas aqui no Pará, ele é uma comida mesmo, tá? Como se fosse um arroz, um macarrão. É tipo um acompanhamento para comida salgada. É tipo o cuscuz. Tem o cuscuz aqui, a gente só toma ele de café da manhã, né? Mas eu sei que tem muitos estados aí que consomem ele assim, tipo na comida, né? Eu já vi receitas assim de frango com cuscuz. E o açaí é mais ou menos o cuscuz de algumas pessoas por aí. Ele é acompanhamento de comida salgada por aqui, tá? Só para vocês entenderem aí. Meu temperinho vocês já conhecem, né? Eu pego, coloco aqui dentro tudo que eu vou usar. Coloquei cebola, pimentinha de cheiro, alho, ó. E amasso bem. Vou colocar aqui um sazão, acho que de limão. Eu coloco de limão ou de frango. Aí soco bem. Às vezes eu coloco até um pouquinho. Vou colocar até um pouquinho de shoyu aqui. Colocar sal, tudo. Soco bem, fica aquela massa. Esfrego bem na carne, no frango, no peixe. E tá pronto o meu tempero. Olha o balde do Wolverine, né, Wolverine? Olha, filho, comprei um para você agora, olha. Comprei o menorzinho, que a Pandora também consegue beber. Baldinho novo. Você gostou do teu baldinho? Gostou? Ah, tá. Olha, Pandora. Gostou, Pandora? Bebe água aí, bebe. Bebe, Magrinho. Não quer? Não tá com sede, não? Oi, gente. Voltei. Agora vou editar, ó. Vamos de edição de vídeo agora. Já fiz comida, almoçamos. Estendi mais roupas. Agora tá dando mais chuvinho. Vocês acreditam que tá dando mais chuvinho? Eu vou aproveitar, já vou estrear aqui meus outros zóios pra editar vídeo. Nossa, melhorou muito a minha visão. Principalmente pra tá lendo, tá mexendo no celular. Mas eu tô assim, ó. Tô da hora mexendo nele. Tô desacostumada ainda. Mas já, já, né? Já, já vai tá super bem. E vou editar vídeo agora. Eu ia mexer na, como eu falei pra vocês, da penteadeira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa penteadeira aí, ó. Que eu quero pintar ela. Inclusive, eu já tinha feito antes, começado uma pintura. Só que deu preguiça. A tinta não deu. E eu pintei só a porta dela, ó. Só uma das portas da gaveta dela. E parei. Mas agora eu vou mexer. Hoje não vai dar. Porque começou a chover, ó. Tá dando uma chuvinha lá fora. Vocês tão conseguindo ver, ó. Então, hoje eu acho que a gente não vai mexer nessa penteadeira. Mas eu vou, acho que amanhã eu vou continuar esse vlog. Eu vou mostrar pra vocês. Eita, gente. Voltei a ativa de novo. Fiz um bolo de morango aqui. Mas não quis gravar. Porque ia demorar muito. Eu queria logo terminar, sabe? Olha a situação, tá? Essa cozinha. É tipo um bolo de pirex. Sabe bolo no pote? Só que é bolo no pirex. Porque quando eu fui na feira, quando eu voltei, eu não mostrei pra vocês. Mas o meu marido tinha comprado uma bandejinha dessa de morango. Nossa, morango é tão raro. E é tão caro. Eu morro de pena de comer. Eu tenho que fazer uma sobremesa, sabe? Então, nem gravei pra vocês. Mas tá aqui, ó. Vou mostrar já já. Quando a gente for comer, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Tá bem recheado. Fiz um bolo, assim, bem fofinho. Fiz uma calda. Aí fiz um recheio bem legal. Quando eu for comer mais tarde, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu fiz separadinho da Luísa. Porque a Luísa, você já sabe, ela não come fruta. Então, eu coloquei e separei uma parte do recheio aqui sem morangos. E fiz aqui pra ela. Então, quando eu for comer, eu vou mostrar. E agora eu vou dar aquela limpeza aqui no fogão, na pia. Que tá horrível. Então, gente. Já jantamos. Tudo limpinho por aqui. E agora chegou a hora da verdade. Neste bolo barra sobremesa, não sei. É, bolo de pote. De morango. Vou cortar aqui. E já já eu mostro pra vocês. Eu deixei no congelador. E agora eu vou cortar. Pra ver como que tá. Deixa eu ver se eu consigo. Cortar sem quebrar. Eu sei que gostoso tá. Ui, 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 ui. Ui, ui. Será que eu consigo? Eu queria mostrar as camadas. Olha, gente. Puro recheio de chocolate. Puxa, Lucas aí. Olha, gente. Como ficou. Então, agora é só experimentar. Pra ver se ficou. O bolo, a massa do bolo, não ficou assim. Tão fofinha quanto eu gosto. Mas aí, né? A gente molha com uma calda e tal. Bora ver. Hum, 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 hum. Hum, sabor debaixo da mesa. Ah, tá. Lucas tá mandando eu passar debaixo da mesa. Não dá. Temos cachorros. Não dá. Depois, 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 depois do jantar não dá pra passar debaixo da mesa. E nem antes, né? Hum, como é delícia, gente. Tchau, 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 gente.